O maior verão de todos os tempos, verão maior parará, são 27 shows de graça para toda a família. E vocês estão esperando o que gente? Vamos embora! Raça Negra, Roupa Nova, Luan Santana, Jorge e Matheus, Amado Batista, Zezé de Camargo e Luciano. E mais três palcos para shows no pôr do sol. Valeu! E o Verão Maior Paraná tem mais. São oito arenas fixas de esporte, sendo seis no litoral, uma em São Pedro do Paraná e a outra em Porto Rico. Com aulas de dança, ginástica, beat tênis, fut mesa, fut vôlei, vôlei de praia, recriação infantil e muito mais. O maior verão da nossa história é show e o melhor é pra você. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.